Andando pelas terras da América do Sul, está um destruidor de tudo o que encontra à sua frente. Aqui nem é sua casa, e ele chegou a essas terras e as foi conquistando. Um porco selvagem que se reproduz rapidamente e ficou fora de controle. Acabando com plantações e destruindo espécies nativas, eles são considerados uma praga. Os javalis. Esses porcos estão entre as espécies invasoras mais prejudiciais do planeta. Tanto para as espécies nativas como para o ambiente em que são encontrados. Nenhum porco ou qualquer outro membro da família suína que inclui javalis e porcos domésticos é nativo das Américas. Aqueles encontrados aqui hoje têm sua linhagem de um javali, que provavelmente evoluiu no sudeste da Ásia e foi importado para as Américas ao longo dos séculos. Os porcos domésticos são uma importante fonte de alimentação para pessoas de todo o mundo. Mas os javalis nas Américas são uma verdadeira praga. Para diminuir o problema com esses animais, um argentino criou um cão especialista em caçar esses porcos. O dogo argentino. O dogo argentino é um cão grande, branco e musculoso, que foi desenvolvido na Argentina principalmente para fins de caçar javalis. O criador Antônio Noris Martínez também queria um cão que exibisse bravura inabalável e protegesse de bom grado seu companheiro humano até a morte. E ele conseguiu. O dogo argentino é considerado o melhor caçador de javalis do planeta, por muitos especialistas devido à sua bravura e astúcia quando está atacando os porcos. O dogo argentino é considerado o melhor caçador de javalis do planeta, por muitos especialistas devido à sua bravura e astúcia quando está atacando os porcos.